Esporte Serra. Acompanhe as transmissões dos Jogos da Dupla Caju ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do portal Lê ou Vê, com comentários e bastidores de todas as partidas. Confira também boletins diários nas emissoras do Grupo RS Com, com trajetória do Caxias e Juventude no Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Esporte Serra no portal Lê ou Vê. A voz do esporte na Serra Gaúcha. O oferecimento Super Andreassa. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. A direção do Caxias comunicou o desligamento do lateral esquerdo Peu. O jogador de 32 anos pediu para sair do clube com problemas familiares. Peu chegou no ano passado no Caxias e foi titular nas principais partidas que definiram o acesso Grenat para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o lateral esquerdo Dudu Mandai deve estar em campo na próxima terça-feira, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, diante do Grêmio. Ele saiu mais cedo da partida de ida, com uma torção no tornozelo. Fora de campo, a direção Grenat encaminhou um relatório, uma reclamação formal à direção de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, relatando erros do árbitro Roger Goulart na partida de ida das semifinais. O técnico Argel comanda treinamento hoje à tarde e o Caxias segue a sua preparação para o jogo da próxima terça-feira em Porto Alegre, que terá o retorno do atacante Gabriel Silva, que cumpriu suspensão na primeira partida. Já o Juventude segue se movimentando, montando a equipe visando a Série A do Campeonato Brasileiro e também a sequência da Copa do Brasil. Ontem, ficou acertada a contratação do lateral esquerdo Gabriel Inocêncio, de 29 anos, que se destacou no Campeonato Paulista pelo Água Santa. No ano passado, Inocêncio defendeu o Santos e fez mais de 20 jogos pela equipe paulista como titular. O Juventude já havia contratado o lateral direito João Vitor, que foi destaque do São Luís neste Campeonato Gaúcho. E além dos dois laterais, a direção segue no mercado em busca de mais reforços. Pelo menos outros cinco jogadores serão contratados. Por outro lado, o centroavante, o Eric Popó, deve ser liberado no decorrer da semana. O Juventude se prepara para o jogo da volta diante do Internacional na próxima segunda-feira no estádio Beira-Rio e pode contar com o retorno do volante Mandaka. Informações da dupla Caju, com William Mota. Obrigado. 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 Obrigado.